Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar sobre a defesa do bioma pampa. Ambientalistas, pesquisadores, gestores públicos dos países do Mercosul produziram um documento em defesa da conservação dos campos nativos da América do Sul, o bioma pampa. Esse encontro foi realizado esta semana aqui em Porto Alegre e realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E os detalhes do encontro desse manifesto estão na pauta do programa de hoje. Nós vamos conversar com o secretário adjunto da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, Luiz Fernando Perelló. Boa noite, seja bem-vindo, secretário. Boa noite, muito obrigado. Bom, e não, você que está nos assistindo, a gente reafirma aqui no começo do programa. Participe do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, envie sua sugestão, faça sua pergunta, interaja aqui conosco que é sempre bacana. Secretário, vamos falar um pouquinho do encontro, então, arruma meu ponto aqui começando o programa, mas vamos falar um pouco desse encontro, né, que reuniu, assim, que parece que foi muito bacana porque conseguiu envolver, finalmente, assim, todos os países para uma questão incomum que é o bioma pampa. Como é que foi isso? É, sem dúvida. Eu acho que o ponto alto desse encontro, né, que foi uma, como você já falou, foi uma promoção da Secretaria Estadual do Meio Ambiente com a sua vinculada Fundação Zumbotânica, o ponto alto foi, justamente, a gente conversar sobre o bioma pampa, sobre a conservação do bioma pampa, afinal de contas, com as pessoas, com os nossos vizinhos aqui, né, a gente vinha fazendo uma discussão há muito tempo, uma discussão não institucionalizada, assim, dessa maneira, uma discussão muito dentro de casa, né, muito com a parcela do pampa que está no Rio Grande do Sul. Porque, antes, é bom lembrar que o bioma pampa, na verdade, são os campos temperados da América do Sul e eles estão distribuídos, então, pela metade do Rio Grande do Sul, Uruguai, uma parcela da Argentina e um pedacinho dentro do Paraguai também. Sim, porque a gente fala muito da preservação da floresta, do desmatamento, mas aqui, esses campos aqui, como tu disseste, como o senhor disser, como falou bem, né, daqui dos campos do nosso pampa, também devem ser preservados. É, na verdade, a gente pode dizer até que o bioma pampa foi um dos biomas mais negligenciados ao longo da história do tratamento de todos os biomas, né, o bioma Mata Atlântica é o bioma mais, recebe mais atenção, recebe mais dinheiro para pesquisa, né, tem muitos pesquisadores envolvidos. Floresta sempre chamou mais atenção, né. Tem uma parte muito visível, né. Isso, exatamente. Mas o pampa tem uma singularidade muito grande, né, tem uma biodiversidade própria, uma biodiversidade endêmica, inclusive, né, muitas espécies endêmicas, que significa espécies que só ocorrem aqui, né, só ocorrem nesse tipo de fisionomia, né. Então, e o ponto alto foi, então, como eu falei, envolver os nossos vizinhos nessa discussão para que a gente mudasse a escala da discussão, porque até então a gente estava fazendo uma discussão muito nossa, muito, como eu falei, dentro de casa, né, então foi importante mudar a escala. Então, agora nós estamos falando no bioma, afinal de contas, em problemas que envolvem quatro países. Então, esse grito fala mais alto agora, né. O outro aspecto que é importante destacar é que também pela primeira vez a gente resolveu fazer uma discussão não exclusivamente no campo dos valores biológicos. Sim. Não só pela preservação da biodiversidade. Mas com a relação com o homem, seria... Exatamente. A gente resolveu trazer para a discussão também os valores culturais e os valores econômicos. Afinal, essas coisas estão fortemente linkadas, fortemente ligadas, né. E o grande, digamos assim, o que está por trás dessa grande discussão é a necessidade, a meu ver, da gente envolver a variável ambiental nessa grande equação, né. Ou seja, como é que a gente faz conservação da biodiversidade no bioma pampa, convivendo ou enfrentando essas pressões de conversão dos campos nativos por... No primeiro momento foi por florestas homogêneas, né, pela silvicultura. Tivemos aquela grande pressão pela conversão dos campos em silvicultura, né. Ainda na década de 90 agora, final da década de 90 e início dessa década. E agora, mais recentemente, campos esses que estão sendo convertidos em lavouras, pela pressão do soja, né. Então, nós estamos muito preocupados com isso porque as perdas são muito grandes de hábitat, né, de área para espécies, né. Então, o encontro resolveu... Aqui, mais ou menos, eu acho que tem no mapa, dá para mostrar o que é o bioma pampa, o que é o bioma pampa e a mata atlântica, mas nesse que, assim, olha... Exatamente, essa mancha amarela ali, né. Sim, que é toda a nossa região do pampa. Exatamente. E aí nós temos vários ecossistemas, né. Temos campos úmidos, temos campos secos, né. Eles têm singularidades em cada país, assim, têm suas... Nós temos aqui a região próxima do oceano atlântico, né. Sim, sim. Os campos do Uruguai, aqui nós temos uma característica. Os nossos campos, nós temos alguns... Nós temos os capões de mata, né, no pampa, aqui nos nossos campos. Eu peguei bem aqui um, ó. É, eles mais ou menos acompanham as drenagens, acompanham os cursos d'água. A gente não vê muito isso no Uruguai, é um pouquinho diferente, né. Mas a fisionomia é mais ou menos a mesma, que é aquela que se caracteriza pelas coxilhas, né, e com a fisionomia predominantemente de gramíneas, né, de herbáceas, né. E é bom que se diga, Maria Helena, se me permite... Por favor. Me ocorreu agora resgatar uma informação aqui, que até nós falávamos antes do início do programa. Há muito tempo atrás, o Tsenberger comentou que a gente devia boa parte da... Devia essa fisionomia à pecuária, a essa atividade. Isso é bem verdade. O gado que aqui veio salvou o nosso bioma pampa, de certa forma. É, acabou. Porque num primeiro momento, quando nós tínhamos ainda, antes da chegada do gado aqui, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, eram os grandes herbívoros que viviam aqui nessa região que garantiam essa fisionomia. Ah, certo. Depois, esta fauna desapareceu. Essa megafauna desapareceu, a megafauna de herbívoros. E eles foram substituídos pelo gado, que foi introduzido aqui pela colonização ibérica. E o gado, então, continuou com a manutenção dessa fisionomia. Então, é por isso que nós temos esses campos hoje, assim, conservados nesses campos. Sim, não só a vegetação daí também, muito dos animais que temos aqui. É, e aí isso acabou formando, afinal de contas, essa cultura aqui, essa cultura gaúcha que temos aqui, das pessoas que vêm do campo, que é muito similar ao que se vê no Uruguai, ao que se vê na Argentina e ao que se vê, de certa forma, no Paraguai. Por isso, nós temos muitas coisas em comum. Temos os problemas em comum. Pois é, os problemas nós temos em comum. Mas o que temos de diferente, assim, como é que é em cada lugar? Aqui, o senhor falou há pouco tempo, né, na questão dos pinos. Você quer dizer das pressões? É, as pressões, a questão do desenvolvimento. Como é que se dá nessa disputa, até, de espaço? Como é que se dá em cada um dos países? Tem problemas semelhantes? São semelhantes, em graus de impacto diferente, né? A silvicultura, por exemplo, no Uruguai, ela não foi... Ela aconteceu, né, também em grandes áreas, né? Os silvicultores compraram muitas áreas, implantaram grandes plantios de eucalipto e tal, mas não no volume que foi feito aqui. Por uma razão muito simples, a pecuária no Uruguai, ela é muito valorizada, as áreas são muito caras, não temos áreas baratas de campo para transformar em silvicultura, como temos aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, aqui nós tivemos a parte mais litorânea, nossa parte mais litorânea do Pampa, foi uma área fortemente pressionada pela silvicultura, né? E depois, e a nossa própria fronteira oeste, né? Nós temos hoje, você viaja ali para aquela região de Bagé e Pelotas, por exemplo, você vê grandes talhões de silvicultura. Áreas de campo muito barata, né? Muito, muito de fácil acesso. Então, essa característica, sim. Então, não foi muito efetivo lá, mas tem também. Agora, a pressão... Na Argentina... Na Argentina foi menos. Na Argentina foi menos. Teve também projetos de silvicultura, mas muito menos, né? Não foi tão expressivo assim, né? Neste momento, nós estamos vivendo a pressão do soja, que não está acontecendo nesse mesmo volume no Uruguai e na Argentina, né? Então, agora é uma coisa bem pontual nossa, né? Mas, de qualquer maneira, estas áreas vêm sofrendo degradação ao longo da sua história. Em 2008, o último balanço que a gente tem, nós temos um dado aí que, em 2008, nós já tínhamos um pouquinho mais de 35% das áreas originais de campo. Ou seja, a gente perdeu 70 e tanto por cento. Nossa. E com esse manifesto, porque assim, foram reunidas pessoas da academia, como a gente falou, gestores públicos, pesquisadores, tudo. A partir daí, ambientalistas, esse documento, para onde é que ele vai? Qual é o caminho agora? Esse documento que foi produzido, o que ele registra, o que ele diz? Como é que vai ser o caminho? Esse documento... Durante esse encontro, né? Isso. Esse documento foi produzido ontem, ao final do encontro, né? E muito com base nos painéis que nós assistimos, né? Pesquisadores, políticos, produtores se manifestaram. Produtores. Isso, produtores... Importante, porque daí tem economia, junto. Sem dúvida. Desenvolvimento econômico, junto, né? Com a questão do meio ambiente. Então, esse documento é resultado de tudo que foi dito lá. E, então, nós tiramos algumas grandes diretrizes. Uma delas foi, vamos trabalhar em bloco. Porque os problemas são muito semelhantes, são até iguais em alguns momentos, né? E, então, nós temos que buscar soluções também muito parecidas, né? Então, vamos trabalhar em bloco. Essa foi uma decisão. Inclusive, o secretário executivo da CDB, da Conferência da Diversidade Biológica, que esteve aí, o Braulio Ferreira, nos disse isso. É preciso que vocês hajam em bloco nesse sentido. Porque aí a CDB pode ajudá-los a encaminhar algumas soluções. Enquanto for país A, país B, fica muito difícil. Porque a CDB, que é um organismo da ONU, né? Para tratar da biodiversidade, trata com 200 e poucos países, 300 países. Quer dizer, é muito difícil particularizar questões. Então, se vocês trabalharem em bloco, vocês têm mais chance de obter em êxito. E é isso que nós estamos perseguindo, né? Tiramos algumas outras diretrizes, algumas particularizadas, né? Aqui para o Rio Grande do Sul, né? E, bom, uma delas é que existe uma leitura do novo Código Florestal, isso nos preocupa um pouco, de que as áreas de campo são áreas... Não são remanescentes de campos dos campos originais. São áreas consolidadas de manejo. Por conta disso, elas permitiriam uma conversão pura e simples em qualquer outra atividade. Inclusive, para o soja. Nós não temos esse entendimento, né? E a ministra do Meio Ambiente, que veio ao encontro, também destacou isso, né? Esse é um entendimento equivocado. E é um entendimento de quem faz questão de não inserir a variável ambiental na discussão econômica do bioma. É bom que se diga o seguinte, nós não estamos fazendo discurso contra lavoura de soja. Não estamos fazendo discurso contra silvicultura. Não é nada disso. Nós só achamos que essas linhas de desenvolvimento, esses projetos de desenvolvimento, eles precisam levar em conta as questões ambientais. Aliás, não se pode falar em desenvolvimento se a gente não levar em conta essas questões. Porque que tipo de desenvolvimento nós queremos, né? Nós queremos um desenvolvimento que possa, para usar um termo aqui que já está tão batido, um desenvolvimento com a tal da sustentabilidade, ou seja, que ele possa se manter, que ele possa caminhar com as suas pernas, ou é um desenvolvimento que a gente quase que prevê, pode antever um horizonte de curto prazo e ele se acabar ali na frente. Não é esse desenvolvimento que a gente quer, né? A gente não quer qualidade de vida por um pouquinho, né? A gente quer qualidade de vida por mais tempo, né? Então, ele precisa inserir a variável ambiental nessa discussão. É isso que esse documento, em linha geral, está pedindo que se faça. E para os quatro países? Sem dúvida nenhuma, para os quatro países. Bom, como se faz isso, né? Se faz isso através de legislação, né? E se faz isso também, e aí nós temos que trabalhar muito fortemente, é no sentido de que nós temos que também criar um atrativo. Para esse pecuarista que eu falei, que nos garante a conservação do pampa, nós temos que criar um atrativo para esse sujeito. Porque hoje o soja remunera muito mais do que a pecuária. Então, eu não posso obrigar, eu não posso exigir que esse sujeito, que esse produtor, viva com dificuldade em nome da conservação. Eu preciso entender que ele também tem que ter conforto, ele precisa ter ganhos também na sua atividade. Então, aí é que nós temos que discutir fortemente que incentivos o Estado pode auxiliar, pode gerar, pode dar, para que esse sujeito permaneça na pecuária, fazendo conservação. E tendo ganhos compatíveis com a sua atividade. Mantendo todo o ambiente dele, dos familiares, de toda a comunidade que está ali. Exatamente. Isso é outra coisa que esse documento aponta. A necessidade de se criar incentivos para essa pessoa. Para ele não ficar abandonado também, né? Porque, assim, os campos, se fala que os campos manejados aí, os campos nativos quando manejados, podem dar até 200, 250, até 300 quilos. Eu já vi até o professor Nabinger falar de 400 quilos por hectare ano, para o pecuarista, né? Que é um ganho excepcional. E um hectare de soja dá 40 sacos. Agora veja quanto vale cada um desses. Hoje, esse pecuarista abandonado produz 80 quilos por hectare, 100 quilos por hectare. Então, a gente não pode exigir que ele fique numa situação desvantajosa, né? Diante da lavoura, né? Tem que fazer esse equilíbrio. A gente já continua conversando. Agora é hora da gente fazer o nosso intervalo. Ele é bem rápido e a gente já volta.